Fala bruxinha, fala bruxinha, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar de vendar os mistérios da matemática. Galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido por vocês, que é a racionalização de denominadores. Esse tema ele aparece não só em questões diretas, como ele aparece também muitas vezes no final de uma questão de outros conteúdos e a gente precisa fazer para poder ter a resposta mais adequada, tanto na prova discursiva quanto na prova objetiva. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho e você que já está com a gente há muito e muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. A racionalização dos denominadores, a racionalização dos denominadores, como o nome está dizendo, ela serve quando a gente tem no denominador de uma fração, na parte de baixo de uma fração, um radical. Como num processo em que a gente precise determinar numa divisão um número dividido por um número racional, é muito mais tranquilo para a gente dividir o racional por um número inteiro do que o número inteiro por um número racional. Por isso, a gente usa a racionalização dos denominadores. E aí a gente tem três casos mais famosos, três casos mais populares de racionalização de denominadores. Para facilitar a sua vida, eu já trouxe na forma de exemplo cada um desses três casos. Vem comigo, vamos aproveitar esse vídeo e no final, não sai daqui antes do fim, porque a gente vai terminar essa aula resolvendo uma questão que caiu no curso de formação de sargentos que envolvia o conceito de racionalização de denominadores. Bora comigo. No primeiro caso, a gente tem um número inteiro sobre um radical de índice 2. A gente tem uma raiz quadrada, ou seja, o índice dessa raiz é 2. O que eu vou fazer? Para eliminar esse meu radical, esse meu número irracional que está aqui no meu denominador, eu vou multiplicar por um radical, eu vou multiplicar por uma raiz exatamente igual a essa, uma raiz quadrada exatamente igual a essa. Se eu tenho a raiz de 5 aqui no denominador, eu vou multiplicar por raiz de 5 também. Por quê? Por que isso, Brunel? Excelente pergunta, meu nobre, porque quando eu multiplico uma raiz quadrada de um número pela raiz quadrada desse mesmo número, o que eu vou ter na prática é a raiz quadrada, a raiz quadrada de A ao quadrado é o mesmo que A elevado a 2 sobre 2, ou seja, é a mesma coisa que A elevado a 1. Na prática, é como se a gente chegasse aqui e cortasse o quadrado com a raiz quadrada. Portanto, quando eu multiplico a raiz quadrada de um número pela raiz quadrada desse mesmo número, essa raiz vai morrer e aí o que eu tenho é apenas o número que está no radicando, que no caso é o 5. Só que eu não posso simplesmente chegar e multiplicar um termo de uma fração por um número qualquer. Eu só posso fazer isso se eu fizer o mesmo no denominador e no numerador. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por esse número, que eu vou chamar carinhosamente de fator racionalizante. Daí a gente vai ter que o numerador vai ser 7 raiz de 5 e o nosso denominador vai ser raiz de 5 ao quadrado, que como eu falei para vocês, vai morrer esse quadrado com esse índice, e aí eu vou ter 7 raiz de 5 sobre 5, ou seja, a gente racionalizou esse nosso denominador, beleza? Tranquilo até aqui? Então, show de bola. No nosso segundo caso, a gente tem um radical no denominador, só que nesse caso a gente tem índice diferente de DOS. Aí começa a ficar um pouco mais emocionante, fica um pouco mais quente. Nesse caso, se eu multiplicasse apenas por raiz cúbica de 3, eu não teria esse meu radicando saindo da raiz. Eu não teria um número racional. A gente precisa usar uma outra bruxariazinha. Para a gente ter esse 3 saindo do nosso radical, a gente vai multiplicar o nosso fator racionalizante, vai ser raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por que isso? Sempre você com as melhores perguntas, hein, meu nobre? Se eu multiplicar a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado, o que a gente vai ter é raiz cúbica de 3 ao cubo. Ah, comecei a entender. E aí eu vou cortar o índice com expoentes e eu vou ter que isso aqui é 3. Logo, se eu multiplico embaixo por raiz cúbica de 3 ao quadrado, eu também tenho que multiplicar em cima por raiz cúbica de 3 ao quadrado. O que a gente vai ter nessa multiplicação? Numerador 2, raiz cúbica de 9, porque 3 ao quadrado é 9. E aqui embaixo a gente vai ter raiz cúbica de 3 ao cubo, que a gente sabe que é a mesma coisa que 3. A nossa resposta vai ser 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Poupou, mortinha. De buenas até aqui? Show. Vamos seguir. No terceiro caso de racionalização de denominadoras, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai ter ou uma adição ou uma subtração de radicais ou um radical e um número inteiro. E aí o que a gente vai ter que fazer? Usando o nosso conhecimento de produtos notáveis, e você que não sabe ou não lembra de produtos notáveis, clica no izinho aí que o editor vai colocar para vocês. Você vai cair direto na nossa aula de produtos notáveis. Eu vou ter que multiplicar esse fator aqui, essa subtração, por um fator que vai ser muito parecido com ele, só que eu vou trocar o sinal do meio. Nesse caso aqui, como a gente tem raiz de 7 menos 1, o nosso fator racionalizante vai ser raiz de 7 mais 1. Se eu tivesse raiz de 7 mais 1, eu multiplicaria por raiz de 7 menos 1. Por quê? O aluno mais atento sabe que quando a gente tem a menos 1 e a gente multiplica por a menos 1, o resultado disso vai ser o quadrado dos dois termos. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, eu estou eliminando esse nosso radical. Como eu multipliquei aqui embaixo por raiz de 7 mais 1, eu multiplico também em cima por raiz de 7 mais 1. Bora embora. Tive 6 que multiplica raiz de 7 mais 1. E aqui embaixo, como eu falei para vocês, o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu tenho 6 raiz de 7 mais 1. raiz de 7 ao quadrado, cortou 7. 1 ao quadrado, 1. Já está vendo o que eu estou vendo ou ainda não? 6 que multiplica raiz de 7 mais 1 sobre 6. Beleza. Vou poder cortar 6 com 6. E aí eu vou ter, finalmente, que a racionalização dessa fração vai ser a raiz de 7 mais 1. Aqui está o nosso terceiro caso de racionalização de denominadores. Como eu prometi para vocês, agora a gente vai resolver uma questão que caiu no CFS, que envolvia esse conceito de racionalização de denominadores. A questão do CFS tinha o seguinte enunciado. Racionalizando o denominador da expressão raiz de 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, obtemos, conforme a gente viu, o que a gente tem aqui nessa questão é o terceiro caso de racionalização de denominadores. Para eu eliminar esses radicais aqui do nosso denominador, o nosso fator racionalizante vai ser o cara muito parecido com ele, só que eu vou trocar o mais do meio por menos. Multiplico o raiz de 3 mais raiz de 2 por raiz de 3 menos raiz de 2. O que eu faço embaixo? Excelente. Eu faço em cima. Vou multiplicar em cima por raiz de 3 menos raiz de 2. Você que não está de bobeira aí com os produtos notáveis, sabe que o que a gente tem ali no numerador é o quadrado da diferença de dois termos. E aí eu vou ter o quê? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não se esqueça isso. Guarde no fundo do seu coração. E aqui embaixo, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vem comigo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, morreu. 3. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. 2 vezes raiz de 6. Raiz de 2 ao quadrado, cortou. Dos. E aqui embaixo, raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3, menos raiz quadrada de 2, 2. Já estamos na cara do gol. 3 mais 2 a gente pode operar. Vai ser 5 na parte inteira. Menos 2 raiz de 6, a parte de radical, que a gente não pode operar. 3 menos 2 é 1. Não preciso nem colocar esse denominador. A resposta vai ser 5 menos 2 raiz de 6. Não posso operar inteiro com radical. E vou procurar dentre as opções, que a letra B de Brunão mete um x aí, meu nobre. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim. Espero que essa aula tenha clareado aí a sua mente, tenha te ajudado a entender a racionalização de denominadores. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu também, quero ouvir sua opinião. Deixa nos comentários o que a gente pode melhorar aqui no nosso canal. E continue nos acompanhando, que tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho